Olá, eu sou o Alex Miranda, eu sou o Lelo Forte, nós somos da Mixing e nós vamos preparar alguns drinks clássicos para vocês entenderem e aprenderem hoje. Eu vou fazer um Old Fashioned, um coquetel clássico feito com bourbon que eu gosto muito e a gente começa a preparar ele com torrão de açúcar. Eu gosto de duas unidades, mas você pode colocar uma se quiser. Dou aqui dois drops de anglostura, que é um bitter aromático. Na sequência, nós viemos com bourbon. Eu utilizo 75 ml. Agora nós vamos misturar um pouquinho para poder diluir o torrão de açúcar, dissolver um pouco com açúcar no bourbon. Depois disso, nós utilizamos gelo. Quando falamos de Old Fashioned, obrigatoriamente nós falamos de bourbon. E o bourbon, ele é um whisky americano e obrigatoriamente ele tem que ser obedecido no mínimo dois anos em Tonete de Carvalhos Virgem. Isso vai agregar muito mais coloração e aroma ao whisky. Depois disso, de ter adicionado gelo, misturar um pouco, nós vamos finalizar ele com água gasosa. Mais uma leve mexida e finalizamos com um twist de laranja para agregar mais aroma ao coquetel. Old Fashioned. Saúde. Então a gente vai preparar agora o rabo de galo, que talvez seja junto com a caipirinha hoje o coquetel que representa muito a cachaça, né? O nosso genuíno produto brasileiro. É uma mistura muito fácil de fazer, rápida. E eu vou aqui usar 50 ml de cachaça. Você pode usar a cachaça da sua preferência. Pode ser uma cachaça branca, também pode ser uma cachaça envelhecida. Vai misturar, você pode fazer direto no copo. Eu gosto de misturar para, quanto mais você resfria, mais ele vai soltar os seus aromas e a predominância da cana de açúcar, obviamente. Depois disso, a gente adiciona um vermute tinto, também da sua preferência. Pode ser de 25 a 30 ml, não mais do que isso. Dá mais uma leve resfriada. Depois disso, a gente vai coar ele para o nosso copo, já com gelo. E para decorar, a gente pega um twistzinho do nosso Limão Taiti, também que representa muito a brasilidade. Solta aqui o perfume dele. E está pronto um drink genuinamente brasileiro, o Rabo de Galo. Saúde!